Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E aí pessoal, sou eu, CCM437, bem-vindos aqui a mais um vídeo Dessa vez estamos aqui agora com mais, bom, um Pac-Man World E galera, né, a última vez havíamos zerado os níveis, né, Manic Mimes E... o primeiro nível aqui da ruína E hoje vamos enfrentar o Anubius Rex Que, como eu mencionei no episódio passado, ele é o chefe mais irritante de todos Ah cara, você não viu nada? Pensou que a MS Windpack seria irritante? Não, 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 aquilo lá não chega a nada comparado ao Anubius Rex Não chega a nada mesmo Eu não garanto que eu pegue aqui ele sem tomar dano Eu não garanto nada, eu não garanto mesmo Pois, primeiramente eu não treinei muito pra esse cara E eu, segundamente, não dou a mínima Não dou a mínima mesmo Mas se eu pegar é por causa que é de cagada Sério, é por causa que é muito cagada Mas, sinceramente, eu não sei se eu pego sem ele, sem tomar dano Mas tirando-se daqui, primeira parte você tem que correr dele Pois se não, se você pegar, ele vai pegar você E é lógico que se ele te pegar Não é morte exatamente Só que é muito ruim Muito ruim quando ele te pega Ok, agora aqui vem a parte chata agora da luta Pra abrir a fraqueza do Anubius Rex Você tem que girar, girar Essas plataformas aqui Não é que eu tô indo E... Você tá vendo, na primeira parte Quando tem essa... Joia Quando ele tá nessa cabeça aí de amarela Vem primeiro o ataque dele O ataque dele varia Bom, primeiro ataque É esses ataques aí de... Bolas Ferventes Agora vem o segundo ataque Que o segundo ataque é irritante do caramba É muito irritante Aí vem ele Ai meu Deus, eu odeio esse ataque Esse ataque é o Tornado O Tornado é um saco do caramba Pois, dependendo de que lado você esteja Ele pode atacar, então tome cuidado E também vem um outro ataque também Que é irritante do caramba Ah E... A cada forma que vai indo A cada coisa que vai Ele só fica juntando mais os ataques Então ele vai ficando Juntando essas coisas aqui De... Lava Ele também vai juntando É... Viu o que eu falei pra vocês? Não vou garantir que Eu... Não, eu pegue aqui sem tomar ganho Eu não garanto nada Eu não garanto mesmo Agora a terceira forma Que tá com essa joia aí de vermelho Ele fica atacando meteoros Bem lá de cima Não sei da onde é Todo mundo fala que acha que é dos vasos Mas por incrível que pareça Não, é lá de cima mesmo Só que esse chefe É irritante do caramba Sã Meu Deus Vocês viram, né? Olha que eu tenho aqui quase aqui Fazendo acrobacias É... Tentando esquivar aquilo caramba Vocês veem Ele... É irritante É irritante esse chefe Super irritante Pelo que eu tenho que falar pra vocês É muito irritante mesmo Se eu passar aqui Vai ser realmente de cagada Pois... Eu não sei o que eu tenho nada que falar Esse chefe é... Extremamente irritante Olha que eu tô Tentando me focar aqui Agora vem a segunda... A última forma dele A última forma é a mais irritante de todas Agora ele junta um raio Filho de uma égua Ah, e todos os ataques juntos Este é o pior deles É o pior Pois... Não tem nenhuma maneira exata De você escapar desse ataque Ah... Não tem nenhuma maneira É só tentar... Deixar com que ele passa Todo santo lugar E pronto Vou até esperar aqui um pouquinho O raio aqui E o tornado Ficaram meio que juntinhos Fica... Irritante de passar um pouco A coisa boa é que nesse chefe Toda vez que você morre Você volta pra última face Que você havia derrotado Então... Resumidamente Esse chefe Não é tão irritante assim Mas... Ele chega a ser um ponto De exatamente ser mais chato de todos Vocês viram, né? Se eu morrer agora Já era Ah... Eu não garanto nada Que hoje eu saia aqui com vida Eu não garanto nada Ah, viu? Ah... Falei pra vocês E morreu Mas o bom é que Toda vez que você volta pra cá Você volta Exatamente onde você parou Ah... E é chato Eu falei Como mencionei pra vocês É chato Vocês viram Mal o raio Me... Tocou E eu já levei dano Por algum motivo A hitbox desse raio É muito zoada Eu não sei O que que faz A hitbox Ser tão irritante assim E morreu Ah, cacilda Sério que eu havia morrido Outra vez Ah... E o duro, né? Nessa parte Quando você morre Reseta as switches Que você tá Fazendo aqui Correndo Não é? Fica resetando Isso é uma coisa chata Olha que é chato Caramba Então... Resumindo A Nubus Rex É extremamente Irritante Muito irritante Então... Eu não garanto nada Esse chefe É extremamente irritante Se eu pegar Vai ser de cagada mesmo Que nem eu tô fazendo aqui Ah, só falta agora Ah... Cuidado Beleza Agora é só Tomar cuidado aqui Ah, vou pegar dano Ok Agora é só tomar cuidado Ah... Que termine meu pesadelo Por favor Obrigado Ah... Pelo menos eu derrotei ele É isso que eu me importo Mas é fim de Anubus Rex Esse chefe é irritante Olha que eu não perdi tanta vida não Nesse chefe Eu ia pensar que Eu ia perder mais e mais Mas... Eu não perdi muito não Obrigado Mas eu falo pra vocês É irritante Irritante, irritante, irritante Esse chefe Mas... Agora que eu havia passado ele É um alívio Obrigado senhor É um alívio Pensei que seria um pesadelo Mas foi um alívio mesmo E agora podemos ir pro nosso próximo nível Esse episódio Acho que vai ser Incrivelmente hoje Curto Mas hey Vamos então Diretamente pro nosso próximo nível Que é o espaço Na corrida espacial Então chegamos aqui No nível dos espaços Que não tem nada de mais A não ser que Nesses níveis Vão ter exatamente Muitas dessas coisas aqui De alavancas e switches Muitas mesmo E... Pera aí Quanto tomou minha vida Ah... Por que não? Melhor se se dá aqui E morreu Pra já re-engenharar tudo Toda vez que tiver chance de regenerar Eu aproveito Eu aproveito E mal comecei o nível Já quis aqui Regenerar tudo Então... Por que não, né? Mas aqui os inimigos mais chatos Que você pode encontrar Aqui no espaço São esses caras De... Ah... São uma nave Parece uma nave Esses alienígenas E você tem que dar um bounce Na cabeça deles Então eu recomendo Que sua sombra Esteja na... Na... Na cabeça deles Pra que você saiba Que você vai Ateissar na cabeça deles Pois... A cabeça é o ponto vulnerável Desses bichos Bichos inimigos Tem muita gente que fala Bicho E eu falo Por isso Então falei Mas... A fraqueza deles É a cabeça Quando você dá um bounce Então... Só não fica na parte Aí de baixo Pois... Ah... Você pega dano Se você não tiver cuidado Você pega Dano Por causa Que eles lançam Em um raio Ah... Lançam Lançam mesmo E... Só Chefs são... É... É meio irritante Esses caras Mas... Ok Ai... Espera o time exato Já sei Ah... Não sabia que eu tava Encostado ali E morreu Ah... Ok Dane-se Vai Dane-se Dane-se Ah não Tô querendo fazer No Damage mesmo Mas eu faço No Damage No Mega Man Caramba Por que aqui Não... É... Que é que é esse passo normal É... Ai ai Eu sinceramente Não sei o que vou fazer Depois que As Perfect Runs Do Mega Man 5 Vão acabar Provavelmente Eu queria pedir pra vocês Ah... Se eu faço Outras Perfect Runs Dos outros Mega Mans Se eu já fiz Do 1 ou 2 A série Eu já fiz Mas... Vocês querem que eu faça As Perfect Runs Do Mega Man 1 e 2 Aí é decisão de vocês Eu... Não vou falar Não vou fazer nada A não ser que Eu coloque outra coisa Algum tipo de quadro Eu não sei Pra... Caso se não saia O vídeo Do A Card Ou do LP Que eu tô fazendo Então... Ainda tô me decidindo No que eu vou fazer Assim que acabar Com o estágio do Crystal Man Ainda tô mesmo Por isso que não tá tendo Mas... Ai que seja Ah é Vocês pediram lá As propostas Dos ois E salvos Não é Teve duas pessoas Por agora Que devem ter mandado Salvos aí Então já vamos mandar Um salve Pro Kaikouronessu Kaikouronessu E um Super Nintendo Com fitas De todos os jogos Originais Um oi aí pra você Super Nintendo Kaikouronessu Ou um salve Se você quiser E um oi pra Fantasma Ou Jéssica Ou Fantasma Gamer E pro gato dela Que se chama Frederico E aí Frederico Tudo bem? Não Invezmente são só Esses ois que eu tenho Por agora Mas se você quiser Que eu mande ois Escreve mais Vocês podem Acho que mandar Um salve Aoi Pra eles Meu público É pequeno Por agora Não é Se comparar com o Chapola É pequeno mesmo Eu não tenho Muita pessoa Que me acompanhe Mas Vocês podem Acho que mandar Sai um ois Dos ois supremos Talvez Podem escrever Um monte de ois É Um oi pra Sei lá do que Sei lá do que E etc Né Mesmo esquema Aqui na donjon Não Na maze passada Eu tô falando Donjon Por causa Que eu tô viciado No RPG Me viciei em Hack and Slash Ultimamente Hack and Slash Até que é da hora Cara Eu falo pra vocês De todos os fantasmas Que eu acho Muito zoados Aqui do caramba Pra Você Tentar Desviar deles Talvez a Pink Seja a mais chata De todas Pois A Pink É o que fica Demais perseguindo Nas mazes E Muito irritante Mesmo Mas Que nem o mesmo esquema Aqui da outra Maze Quando você Comeu os fantasmas Eles param Mas Quando você Oh meu Deus Será que esse A Pink Vai não alcançar Meu santo É Pasquei Ah Doeu E pior que Esse laser Também rascou A não ser Que eu Faça isso Abre Por favor Obrigado Não Literalmente Pensei que ia morrer Mas Ok Obrigado Esse esquema Da maze É o seguinte Ah É Os lasers Ficam Literalmente Em alguns lugares Tentando É Quando ativam Você não pode passar Porque você pode pegar dano E Você tem que pegar um exato Ah Timing Etc Pra você passar Você tem que ir Voltar e voltar Que nem o esquema Das lanças Do último nível É Meio irritante É meio irritante Fazer isso daí Ida e volta E de volta Pois Os fantasmas Te alcançam E você não tem Muito espaço Pra você correr Ah É chato É chato Literalmente chato Aqui também Você pode aproveitar Esse truque Quando você tá Na plataforma Você pode ficar Alcançando aí Usando bounce Bounce Até Quando tem Algum tipo de colina Esse movimento Também ajuda Na hora de você Tentar subir Pois Na hora que você sobe Você Ah O Pac-Man Não tem Essa coisa aí De Ah Momentum Eu sei lá Algum motivo Não tem Ah Sei lá É uma bola Sei 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 Mas Não tem E você pode ir Subir a colina Usando bounce É só o que eu falo Pra vocês Usando bounce A vida é muito da hora Hum E Se vocês tem aí Alguns ois É só mandar ois Pois Estão fazendo meu projeto Invesmente Só teve dois ois Por agora Quem mandar aí um sign Oi Eu realmente Vou responder Pois não tenho Nenhum Mas mandem mais ois Podem até ficar repetido aí Podem até repetir Só falo que Estamos quase Nesse nível Não falta muita coisa não Esse nível aqui do espaço Tem que também Tomar cuidado Com essas plataformas Que Elas não são presas Então Se eu ficar de algum lado Essa plataforma É lógico que Ela vai inclinar E fica Irritante até De Você tentar pular Mas eu recomendo Que você faça um bounce Pra que você Passe rápido E não deixe que a plataforma Fique Inclinada Pois se ficar inclinada Você não ganha Momentum Pra você poder Pular Pra ela E lógico Você Acaba ficando Lascado Invesmente Acaba Esse switch Aqui só faz Esse botão Esse incentivado Sobre um pouquinho Também dos botões É lógico que Alguns não vão Retornar Que nem o vermelho Não não Botão verde O botão verde O azul Não retornam Mas o amarelo Ele É um botão De vai e volta Ele é o único Acho que Daqui do Tecno World Que vai e volta Então Você dá um bounce Nele Ele volta Ele faz Algum tipo De mecanismo Ele volta Então você tem que Se você perder A chance Você pode Voltar nele Isso que é legal Nesse botão É muito legal Mesmo Ai ai Estamos vazando Aqui o nível Ô louco meu Como é que eu não Peguei dano Ai ai Ok Vou pegar daqui Porque Meu time foi péssimo Ou não Uau Eu Não entendi Acho que eu Tava tão bem Aqui no timing Que Eu passei aqui de bens Ah lógico Se a câmera Ficar fixada Em um lugar E o Pac-Man Decer tão rápido Da plataforma Tome cuidado Pois Você pode Sem querer morrer De abismo Na queda Então Fica irritante Que irritante A câmera também Aqui nesse jogo Não ajuda Você tem que Ficar parado Para que ela Se reposiciona No lugar Então É irritante É um pouquinho irritante De se fazer Mas Fazer o que? A espera É inimiga da perfeição Como sempre Nesse jogo É o que nos ensina Ok Está na hora Aqui do bônus Do Do espaço O que você tem Que fazer aqui Nesse bônus Você aperta Switch Uma plataforma Irá aparecer Para que você Pegue aqui As frutas Mais rápido possível Para que você Avance Quando você Vai mais para cima Mais a Switch Vai ficando Mais ficando Rápida Para ser Desativada Então É Caiu uma vez Desiste Pois não Vou conseguir de novo Aí Eu falei para vocês Eu não consegui Eu não ligo Se eu não pegar Bônus Nada não Eu sinceramente Não ligo Eu dou Dane isso para elas Ninguém liga Cereja Pegar o cereja 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 Deixa eu É que tem bastante cereja Eu não Estou decorando direito Ok Depois essa cereja Vai outra Não Ah Lascou Quase que foi Formou uma Lá em cima É Esquece Bom Eu acho que é isso Galera Pelo episódio de hoje De Pacman Worlds Espero que vocês Tenham gostado Galera Na próxima vez Iremos continuar No nível do espaço E Sou O CCM437 Dizendo a vocês Que Que Fica interessante O nível dos espaços Pois Quando você Zera eles Quando você vai Aí na pontuação final Quando você sai Você pode ver o espaço Atrás do Pacman É o que eu esqueci de falar Mas é Fute tchau E fui Fui mesmo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti